Música Olha, o sorriso ele é benéfico para tudo, ele é uma bandeira de paz e no coração essa bandeira de paz ela entra exatamente porque quando se sorri e um sorriso franco, aquela gargalhada, aquele sorriso honesto, ele modifica os hormônios da ameaça eles diminuem o cortisol e a adrenalina, ele tem uma ação analgésica e até anestésica é claro, uma pessoa bem humorada ela sofre muito menos, ela tem muito menos dores ela tem muito menos sofrimento orgânico porque ela consegue superar com a liberação desses hormônios Música Na face a gente pode dividir em duas partes, a gente tem a parte inferior, dividindo a boca ao meio e a parte superior e normalmente no dia a dia, isso já tem estudos que mostram a gente utiliza muito mais a musculatura inferior da boca do que a musculatura superior Essa musculatura inferior ela é usada quando você fala, quando você mastiga para sustentar sua mandíbula Já a musculatura superior, que a gente fala medial do rosto, que está relacionada a todo o nosso sorriso você mostra os dentes, você levanta o lábio, essa musculatura é pouco usada a gente só utiliza mesmo quando a gente abre a boca com mais vontade ou quando a gente sorri e isso é uma ação que não acontece tanto, a gente está muito mais tempo falando do que sorri Então isso leva a um desequilíbrio e esse desequilíbrio vai sempre aumentar a tensão inferior e vai causar uma flacidez superior Isso leva a aumentar as rugas, né? E essa ruga, que é muito importante, que a gente chama de suco nasogeniano é uma ruga gravitacional, ou seja, a gravidade puxa para baixo e você acaba tendo essa marca muito mais expressiva Claro que existem outros fatores que interferem nisso, formato do rosto, tônus da pele Mas se eu tenho uma musculatura bem trabalhada, ou seja, se ela trabalha, se ela está ativa eu tenho como prevenir esse suco Eu vi uma entrevista da senhora Giane, se eu não me engano era Giane e Luísa Calmer 122 anos E perguntaram para ela assim Qual é o segredo de envelhecer com tanta rigidez e autonomia? Ela disse, eu sorriso Eu sou uma pessoa bem-humorada Eu tenho bons pensamentos Eu passo o tempo inteiro me policiando para trazer uma energia positiva E essa energia positiva está no bom humor e no sorriso Então o sorriso é um exercício importante, né? Sorrir, mas ele deve ser dosado Ele também não pode ser um sorriso que usa muitos músculos Ele tem que usar aquela musculatura que é essencial para aquela atividade Se eu dou uma gargalhada, eu não uso só o músculo da boca Eu vou usar os olhos, eu vou contrair os olhos Então eu posso até causar mais rugas em outros lugares Então o sorrir, ele é importante desde que ele só utiliza a musculatura da região Que a gente está utilizando, normal, para fazer o movimento Eu acho que sorrir, ela faz com que as pessoas entrem em um eixo Entre o corpo, a mente e o espírito É um momento de plenitude Você ri de você Olhar para você e se cumprimentar sorrindo Isso aumenta a autoestima Ter pensamentos positivos Problemas temos todos nós Mas se minimizar sorrindo Fazendo com que esse problema seja menor Trazendo ele para uma esfera de domínio da mente Certamente isso rapidamente se resolverá E você vai continuar rindo Smile, though your heart is aching Smile, even though it's breaking When there are clouds in the sky You get by If you smile through your pain and sorrow Smile and maybe tomorrow You'll see the sun come shining through For you For you